Quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu sou fã da Estofaria Venturini. Eu comunico a Estofaria Venturini aqui no programa há muitos anos, sou cliente deles e a cada trabalho deles eu fico mais encantada. A Joyce e o Cláudio fazem um trabalho incrível junto com aquela equipe maravilhosa e são especialistas no que fazem, são referência quando a gente fala em couro, em capitonê, seja para Berger, para Chesterfield, para cabeceira de cama, enfim. Tudo que a gente der para a Estofaria Venturini eles fazem, qualquer desafio eles cumprem. Gente, a Estofaria Venturini também faz aquele móvel, se tu pensou num móvel que não existe no mercado, um estofado que não existe no mercado, a Estofaria Venturini realiza para você. E é com muito orgulho que a gente fala que a Estofaria Venturini vem crescendo a cada ano. Hoje possui três lojas, uma no litoral na Avenida Paraguaçu, outra na Miguel Tostes e outra na José do Patrocínio. A Estofaria Venturini também trabalha com antiguidades e eles são assim, top no que fazem. Então, quer deixar aquele seu estofado prontinho, novinho para você usar, é só falar com a Estofaria Venturini que eles dão um jeito. Além disso, você não precisa procurar nada, porque a Estofaria Venturini tem o tecido, tem o couro, é só encomendar que vem prontinho. Obrigado. Obrigado.